Fala pessoal, Guina Souza falando aqui da Austrália. Bom, eu tenho recebido muitas perguntas. Guina, eu não tenho dinheiro e gostaria de ir para a Austrália. O que eu faço? Bom, eu tenho uma resposta para vocês hoje nesse vídeo, para você que não tem dinheiro e quer melhorar a sua vida, vir para a Austrália ou a vida da sua família, beleza? Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Guina Souza, eu moro aqui na Austrália há 5 anos e, cara, tudo que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer, tá? Com informações, com contato de emprego, com contato de agência, contato de acomodação, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer por vocês, tá ok? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo canal. Já deixa aí o like no vídeo, dois segundinhos, um like no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho e, cara, tudo que você quiser saber, já deixa um comentário aí, porque eu leio todos os comentários. Se for um tema muito grande, a gente faz um videozinho como esse, senão eu só respondo lá e, com certeza, essas informações serão muito úteis a você, beleza? Mas vamos direto ao assunto. Deixa o like no vídeo, obrigado pela participação. Bom, Guina, eu não tenho dinheiro. Como eu faço para ir para a Austrália? Eu tenho um sonho de morar na Austrália. Cara, o que eu vou te falar aqui agora, é assim, muita gente vai falar, o Guina está ensinando coisa errada, mas o que eu acho é o seguinte, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas nunca terão a oportunidade de mudar a própria vida, eu não acho justo. O que eu vou falar aqui, na minha visão, não é errado, porque, de final, elas vão conseguir o visto com o próprio esforço. Por isso que eu acho que é justo eu vir aqui e compartilhar esse tipo de informação. Galera, é o seguinte, tem dois caminhos, eu vou explicar aqui os dois caminhos. O primeiro, primeiro, antes de falar dos caminhos, eu preciso falar que o visto, aplicar um visto no Brasil, o visto de estudante, para vir para a Austrália, você precisa de um visto. E, normalmente, para o brasileiro, é o visto de estudante. Para você aplicar um visto de estudante no Brasil, você vai gastar por volta de 50 mil dólares. Por que 50 mil dólares? Inclui, tipo, a escola, porque você paga o curso inteiro. São seis meses, se eu não me engano, seis meses, você gasta 50 mil reais. O que você faz nesse visto? O seguro-saúde, a escola, às vezes a acomodação, as taxas da agência que aplicou o visto. Eu sei que inclui um monte de coisa e é muito caro, realmente, 50 mil reais. Fora esses 50 mil reais, normalmente, você tem que ter mais uns 40, se eu não me engano, uns 40 mil reais que comprovam que você tem uma segurança no Brasil. Para se você tiver algum problema, como eu tive, por exemplo, um câncer, cara, você precisa ter um dinheiro para, às vezes, você não pode trabalhar. Quem vai comprar sua comida? Então, é justificável esse dinheiro que você precisa ter no Brasil, fora os 50 mil reais. Só é muito caro, certo? Quais são os dois caminhos que eu prometi falar para vocês aqui? O primeiro é para quem não tem os 50 mil reais, mas tem 20 ou 25 mil reais. Qual que é o segredo? Mano, o visto aplicado diretamente da Austrália, esse visto de estudante, ele sai mais barato, muito mais barato. Por quê? Não sei explicar. Eu posso pesquisar para trazer para vocês. Mas se você aplicar um visto aqui da Austrália, o visto de estudante aqui da Austrália, ele sai, tipo, acho que metade do preço, 20 mil reais, 25 mil reais, você consegue aplicar aqui da Austrália. Mas, Guina, como eu vou chegar na Austrália? Esse é o segredo. Esse é o primeiro caminho. Você pode vir como turista, mano. Você aplica o visto de turista no Brasil, que não é um visto caro. Você vem como turista para a Austrália. Quando você chegar na Austrália, você procura uma agência de intercâmbio boa. E eu posso te orientar, se eu quiser perguntar, pergunta aqui no comentário. Que agência, Guina? Eu conheço a minha agência, é muito boa. Eu oriento os caras pra caramba. Se você quiser saber, deixa aqui o comentário que eu respondo, o nome da agência. Aí você procura a agência e você fala assim, eu quero aplicar o visto de estudante. Eu vim como turista e quero aplicar o visto de estudante. Vai sair muito mais barato esse visto aplicado daqui, tá? Ah, por quê, Guina? Não sei. Mas pra você, cara, que tem menos dinheiro, venha e aplique daqui o visto de estudante, tá bom? Essa é resumido. Mas é bem isso, é bem simples assim. Guina, e eu que não tenho dinheiro? Bom, esse é o segundo ponto. É o segundo caminho pra vir aqui. Você que não tem dinheiro nenhum. Guina, eu não tenho 20, eu não tenho 10 mil reais. Mas eu gostaria de mudar a minha vida. Bom, galera, pra vocês é o seguinte. Vocês virão também como turistas. Você vai aplicar o visto de turista, que é baratinho, e vem como turista. E o que que acontece, cara? O visto de turista são três meses. Nesses três meses, eu conheço muita gente, mas muita gente que veio como turista. Não tinha o dinheiro pra aplicar aí do Brasil o visto de estudante. Ele chegou aqui e começou a trabalhar, cara. Trabalhar no cash hand. O cash hand é o seguinte. Você trabalha, por exemplo, você faz uma limpeza numa casa. A pessoa te paga ali na hora. Esse tipo de trabalho, cash hand, ou numa obra pequena. Ah, o cara tá reformando a casa dele. Ele precisa de um ajudante. Você pode ser o ajudante do cara. Não tem como fiscalizar esse tipo de emprego. Então, esse cara, você vai trabalhar pra ele. Você pega o dinheiro no final do dia. O cara te paga. Você vai juntando esse dinheiro. É muito mais fácil você juntar esse dinheiro pra aplicar o visto aqui do que no Brasil. Porque aqui você já vai estar recebendo em dólar. E assim, se eu não me engano, o visto de estudante aplicado daqui são 4 mil dólares ou 5 mil dólares. Cara, você consegue fazer em três meses esse dinheiro tranquilamente trabalhando desse jeito, tá? É claro que não é simples, não é fácil. É irregular, tá? Trabalhar como turista não pode. Mas, cara, no final, pra mim, você tá trabalhando. Você tá do seu próprio esforço. Você tem o direito também de mudar a sua vida, como todo mundo. Senão, só quem tem dinheiro vai ter o direito de mudar a vida. Então, você pode vir nessa condição e vir trabalhar aqui. Tem muita gente, inclusive, que tem amigos que moram aqui, certo? A pessoa mora aqui. Aí, tipo, o cara não tem dinheiro nenhum. Eu quero ir pra Austrália. Então, ele fala com o amigo. Mano, eu vou como turista. Você pode me emprestar esse dinheiro aí? Porque 5 mil, a maioria das pessoas tem aqui. É um dinheiro fácil de fazer pra quem já tá aqui. Aí, você vai pedir pro cara. Olha, mano, você pode me emprestar 5 mil dólares pra eu aplicar o visto do estudante aí? Sim. E a maioria dos caras vão te emprestar. Porque é o seguinte, cara. Que nem o que eu tenho pra te falar. Quando você vem como turista, ou começa a trabalhar aqui, ou alguém te empresta o dinheiro aqui, você aplica o visto do estudante, sai rápido. Saiu o visto do estudante, você já pode trabalhar. O que você vai fazer? Saiu o visto do estudante, você já vai trabalhar pra uma obra, mano. Você já tira uma certificação pra trabalhar na obra. Que a certificação é rapidinho. No mesmo dia você pega, no outro dia você já pode trabalhar numa obra, tem emprego pra caramba. Você vai trabalhar na obra e vai pagar seu amigo, entendeu? Cara, existem esses meios. Venha como turista, cara. Não tem dinheiro, venha como turista, cara. Ah, alguém tá ensinando coisa errada? Não, cara. O cara vai trabalhar aqui. É justo, é honesto. Ele não tá roubando, não tá matando. Vai trabalhar. Cara, quando você fez o dinheiro... Porque assim, você não precisa trabalhar os 3 meses, certo? Você vai trabalhar até fazer os 5 mil pra aplicar o visto. 4, 5 mil pra aplicar o visto. Você fez esse dinheiro, você aplica já, cara. Você, às vezes, o que que acontece? Você aplica já pro visto e você para de trabalhar irregular. Quando sai o visto, no dia seguinte, você já pode trabalhar. Você vê? Abre o leque de possibilidades. O que eu quero é ajudar as pessoas. Eu acho que todo mundo tem o direito de tentar uma vida melhor. E, às vezes, as pessoas querem mudar a vida da família. E eu acho justo, cara. Eu acho justo. Porque, senão, as pessoas mais humildes, elas nunca terão oportunidade. Eu sei que eu vou receber crítica de gente falando aqui no meu vídeo, mas a intenção é só de ajudar as pessoas, beleza? Entenderam como é fácil? Pra você que tem um pouquinho de dinheiro, vem pra cá, aplica daqui. Pra você que não tem dinheiro, vem pra cá, trabalha. Se você tem um amigo, pede pro amigo emprestar o dinheiro aqui. Você aplica e você começa a trabalhar e paga ele. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. A vida, ela é assim, cara. Tudo que você dá pro mundo, o mundo dá em troca. Então, não queira ser esperto, você pegar dinheiro e não pagar. Ou você querer trabalhar demais aqui. Já fez o dinheiro do visto, não pode trabalhar como turista. Você quer, não, vou fazer dinheiro, é o dinheiro fácil. Aí você acaba se ferrando. Se você tem o dinheiro pra aplicar o visto, aí o olho cresce. Aí os caras te pegam, os caras vão te mandar embora pro Brasil. Não tem conversa. Na Austrália, não tem jeito de ficar irregular. Se tem gente, claro que tem. Mas, cara, não é igual os Estados Unidos. Aqui, aqui as coisas são muito mais sérias. Os caras te pegarem irregular, os caras te mandam pro Brasil. Não importa, cara. Se você tem carro aqui, família, o cara vai te pegar, vai te mandar embora, cara. Então, vamos ser honestos. Sempre quando a gente é honesto, o mundo dá as coisas pra gente, dá as coisas na mesma intensidade que a gente. Se você faz coisa boa, o mundo vai te dar coisa boa, tá? Então, assim, galera, essa é a minha orientação pra esse vídeo de hoje aqui. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário. Pergunta, se não ficou claro, Guina, pergunta aí, velho, que eu vou te responder, tá? Guina, faz um vídeo específico sobre isso. Faça um vídeo específico sobre isso, tá? Muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo canal. Tamo junto sempre. Tudo que eu puder fazer pra ajudar vocês, eu vou fazer. Guina na voz, diretamente da Austrália. Tamo junto sempre, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo.